Luciana Gimenez, humm... Essa aqui é... Faz favor, coloca seus óculos. Vai mostrar? Gente! Luciana Gimenez... Essa foto, gente, essa foto... Pra você ter uma ideia, a Fabiola ficou com vergonha. Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho da Luciana Gimenez. Ela é corajosa. A Luciana Gimenez... Ela é engraçada, gente boa, gosto muito dela e ela é corajosa. A minha senhora já fez depilação alguma vez? Meu Deus! Lá, já, né? A maioria das mulheres ou algumas já fizeram. E as mulheres depilam, depilam a perna. Depende de como, né? Axila, virilha. Tem homem que depila também. Tem. Mas a Luciana Gimenez publicou uma foto que tá dando o que falar. Parou a internet. Gente! É uma foto num momento íntimo. Muito íntimo. Eu acho que o lombar vai ficar vermelho. Ela tava fazendo o que, Fabiola? Eu não sei, vamos poder mostrar isso aqui? Ela tava fazendo uma sessão de depilação, ué. Só que é uma depilação... É tailandesa? Íntima. Olha lá! Que isso, gente? Quando ela puxou, o que ela fez, Tele? Quando ela... Tinha mais gente na depilação. E aí, lombos? O que você tem a dizer sobre... Sei lá, cara. Quem tem que falar é o marido dela, não sou eu. Não, aparentemente ela tá sem roupa, não tá? E o pé limpo, o pezinho dela tá limpo. E o tamanho do dedão da Gimenez? Nossa, que dedão grande! Dá-lhe dedão! Aquela calça com essa. Olha, velho! Olha lá, tem uma estrela ali, ó. Tem uma estrela. Olha, olha... Tem uma perebinha ali também, ó. Olha aqui, mostra aqui, ó. Esse dedão aí, sabe o que acontece? Parece um bolinho de chuva. Não, parece tomatão, pô. Enche a tela agora. Amplia pra gente aqui, Tele? Vai estar dedão, hein, Gimenez? Duriel, tenta ampliar esse dedo aí pra gente ver. Na aproximação. Pelo menos ela lava o pé. Sabe quando eu vi uma foto do dedão desse aí? O cara que tem gota. Falou, pá! Fica com o dedão do tamanho do que tu tomatão. Não, mas ela não tem gota. Olha lá. Olha lá. Ó! Nossa senhora! Mas que pé, hein, meu? Olha o peça, ó. É 42? E aquele do meio é menorzinho, né? E eles tão meio as massas setadinhas. Ela só tem quatro? Não. Não, tem cinco. E olha, ela tá com celular. Ela tá com celular, não. Aqui é o celular, bem à frente é o celular. Ela tá fazendo a selfie da depuração, ué. Olha, a gente brinca só com quem a gente gosta. A gente tá brincando com a Luciana Gimenez. Eu gosto muito da Luciana. Outro dia ela participou aqui do Balanço. Ela é ótima. Uma figura maravilhosa. E o mais legal é que ela é divertida. Ela se diverte com isso. Não, e ela não se leva a sério. Gosta gente assim que nem ela. É isso. Vamos lá. Mas você tem um dedão, você tem, hein, Lú? Você não viu o meu, Fabiano? Posso ver? Pé feio. Um dia você mostra pra gente. Não, vou mostrar nada. Eu só tenho vergonha de mostrar. Eu não sou que nem a Luciana Gimenez que eu mostro mesmo. Eu não tenho coragem.